Oi meninas, olha só que linda esse barquinho no papel e eu vou ensinar pra vocês agora Você vai pegar o papel e vai fazer um... Ele tem essa marcaçãozinha que é o papel de ênfone, né? Você vai fazer duas vezes Se você gostou desse tipo de conteúdo, já me segue aí, curte, compartilha Um, dois Tenta deixar ele o mais reto possível aí Desce aqui, ó, tá aqui, você vai descer E vai fazer isso aqui Ó, dobrou pra dentro Marca Aqui, tá vendo? Nessa ponta você vai pegar aqui e dobrar pra dentro, ó gente, ó Ó Dobra pra dentro pra deixar a pontinha Do outro lado você vai fazer da mesma forma E prontinho, um barquinho pronto, olha que lindeza